Oi gente, é aqui quem fala é a Bia Gamer, e bom gente, no vídeo hoje é o desafio do Murder, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje a gente vai fazer os morrer, o desafio né Bia? O desafio, se morrer a gente tira um item, eu ia falar se era se cair ou morrer, só que daí eu fuguei, daí eu pensei no que eu tava falando Enfim, a gente já fez esse desafio aqui, eu não lembro se a gente já fez o de tirar, mas eu sei que o de colocar já, não sei gente, não sei, me perdoe se sim, não sei Mas enfim, hoje a gente vai fazer o de tirar, isso não vale, não começou ainda, não começou ainda A verdade é que o desafio é se morrer, tira né, daí você vai ter que tirar Tá bom, vou começar tirando então o meu rabo, pronto, porque não vai fazer muita diferença É, daí você não precisa ficar reclamando, né Você é muito malvada, Bia Era pra nós sermos amigas Eu tinha esquecido do desafio, eu não tenho culpa Eu tava explicando o desafio ainda, quando eu já tava morta, isso não é legal Mas eu esqueci, eu não sabia que não era pra, pra, pra... Pra o que? Pra te matar Meu Deus, você já tava falando errado, você já me corta Eu não sabia que já tava valendo Aham, sei, sei, me agradecei É sério, eu fiz esse papo de novo Aqui, ó, arranquei só meu rabinho, dá nem pra ver Deixa eu ver Nem sei pra você Eu quero ver se você tirou mesmo, você é ladrona Olha aí, meu popô Tá vendo, não tem nada Tira o rádio, deixa eu olhar direito Não tem, minha filha Tira o rádio Ah, vai, pra lá, menina Carol, volta aqui então, vai Não, não, vai começar, vai começar Não vai não, tá nem no ladinho do meu filho Tem que você quer Pinta na boca Vira pra lá Pular, gente Eu tô falando, não tem nada Não acredita em mim Vai começar Bora, minha grama Bora, partiu Vai, 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 começou Eu quero muito ser morder Pra passar na sua cara Quem que faz aqui? Ah, tá Opa, tubo, vamos Sai da minha frente, menina Deixa eu passar Eu ia falar que era morder Não, tubo, vou tentar Será que alguém ativa pra mim? Eu não ativo Alguém, por favor, ativar Eu ativo Aham Vem cá Eu acho Olha, minha Amiga Eu não confio muito em você, Pia Vem cá, amigas, pra sempre Elas fazem parte do que eu sou amigas Amei, 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 minha grama O problema É que eu não tenho rabo nessa skin Como assim? Eu não tenho rabo nessa skin Ué, mas não é pra você tirar o rabo É pra você tirar alguma coisa Não é necessariamente o rabo Tirei O que você tirou? Você tá vendo isso aqui? Agora olha Isso aqui o quê? Eu tô falando com eles Nossa, nossa Tirei Cavala Bia Cavala Bia Cavala, gente Posso fazer nada O que você virou no tubo? Deu cópia Ah, deu cópia Eu tirei as minhas estrelinhas da cabeça Que estrelinhas? As transparentes que ficam voando Ah, não 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 vai nem fazer diferença Tá normal Eu fiz que nem você O rabo não ia fazer diferença Que injusto, Bia E foi justo você tirar o rabo? Foi Se tivesse, eu acho que você já teria matado Gente, o que você tomou antes de vir gravar esse vídeo? Nossa, o cheio de ânimo O cheio de ânimo Levou na cara A outra ali também O Edo chorou Morreu também Não entendi nada, mas morreu O povo tá tudo parado, é isso que eu tô entendendo? Matou a cheirinha Que bom, gente Pelo menos isso vai me ajudar Tem uma menina no tubo com a sua cópia achando que é você Tem outra parada Parada onde? Tem, vou saber, num corredor, amiga Aí, 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 aí Aí Aqui, aqui Isso Daí a outra tá do lado da sua cópia, lá embaixo do tubo Certo, certo Cadê? Do tubo, aí Aqui Eu tô chorando Vai daqui Carol Gente, ela pula Oi Foi, levou Ganhei Ah, matei minha cópia Eu matei minha cópia, Bia Amei, amei, amei Gente, começou aqui, então vamos lá Bora Eu sou inocente, Bia Grama Bora E você, o que você é? O que? O que você é? Como assim? O que eu sou? Inocente, murder, cheirinho Eu sou eu Ai, meu Deus do céu Eu sou eu Bia, sério, se você for murder, não me mata agora Mas eu tô falando, eu sou eu, tipo Não tenho o que dizer, o que eu sou? Eu sou eu Então você é inocente? Eu sou eu Ai, Bia, nossa Ai, que raiva, fazendo a pergunta, mas eu não tô falando nada com nada Você tá brava? Eu tô Ai, você tá engraçadinha hoje? Sim Eu vou achar do que? Antes do vídeo De ânimo Eu ia falar da live De palhacice Eu tô vendo, mas não tá engraçada nenhuma Oxi, hack A hack aqui A hack não A murder O hack tava ali no banheiro, na minha cara A murder Como que é a murder? Uma menina com macacão roxo, com uma faca Ótimo Com o cabelo laranja Não acredito que ela tá com uma faca A xerife tá aqui junto com ela e eu morri Vai arrancar um item Eu já arranquei Arrancou o que? O meu arquinho Ai, meu Deus Ela tá brincando coisas que não faz muita diferença Faz sim, fez muita diferença Como que é a murder mesmo? Eu tô com medo Não sei Ela tem uma faca e uma arma Tem duas pernas Ai, Bia Nossa Uma barriga Gente, eu vou agredir a Bia? Eu não tô nem brincando Ela tá aqui andando Não me disse que ela tá aqui Não me disse que você não fala assim Alguém de cabelo colorido ali Tá dando um chapéu Agora, eu tô fingindo que não está acontecendo Menina, o hack atrás de você mata Como que eu morri? Ô, Bia, sem brincadeira Como que eu morri? Onde você tava? Eu já tava lá do outro lado Eu acho que o hack te empurrou pra fora do mundo Eu não sei Pode ser porque a minha tela ficou preta do nada Por causa que a murder, ela não tava perto de você Não mesmo? Eu, pelo menos na câmera dela, não vi você lá Só tava o hackzame bem na hora Ele brotou do nada Poxa, que estranho Em que lugar você tava? Eu tava lá naquele meio já Daquela salinha, sabe? Das mesas Aí eu já não sei, amiga Eu acho que o hack me empurrou mesmo Mas enfim Vou tirar... É verdade, né? Você tem que tirar também Deixa eu ver Vou arrancar meu chapéu colorido Eu tirei meu arquinho e minha estreirinha Dois? Você arrancou? Sim Ah, tá, tá, tá Entendi, entendi, entendi Você tirou dois e eu também tirei Sim, sim, sim Eu tirei o chapéuzinho Ai, eu fico estranha assim o meu chapéu É muito coisado Pior que ficar mesmo Eu não sei Eu já acostumei com o meu chapéuzinho colorido, Bia, grama Eu estou me achando normal Ah, tá normal mesmo, amiga Sei lá Vai, vai, vai Começou Deixa eu ver Eu sou inocente Eu sou eu de novo Tá, então você é inocente de novo Porque na outra você era você Então você é inocente Eu tenho 10% de chance Eu tenho 8 Eu tenho 8 Tá Eu só não quero morrer, gente Eu não quero encontrar um murder Será que eu arrumo um jeito de se esconder? Será que vai ser o melhor ficar escondida? Olha Se for o hack aí O problema já é seu Ah, se for o hack Quando ele terminar de pegar as moedas Ele vai dar resente Então ninguém vai morrer Ou É, verdade Talvez ele faça que nem a parte Ah, eu sei lá Ah, eu sei lá Eu estou escondida aqui, entendeu? Melhor que catar a moeda e morrer Ah, onde que você está escondida? Não sei onde é que eu estou escondida Eu não sou murder Eu juro, pode me falar Não importa se você é murder Se você não é Eu não vou contar o que eu estou Eu vou te achar Vamos brincar Escondo, esconde Não, não é esconde, esconde não Sai daqui Esconde, esconde Eu estou num lugar bem bom Bem esconderijo Sério? Aham E tinha um braço aqui Será de quem que é esse braço? Que braço? Nossa Braço na onde? Dá um pulinho Pulinho de quê? Dá um pulinho Ah, acabou Nossa Olha, você me achou Lógico, eu vi um bracinho aqui dentro Acho que seria você Quem será que era o murder? Não sei, vamos ver Eu nem sei, nem estava com som Às vezes o murder levou o tirão na fuça É, o murder levou o tirão na fuça A Sofia O murder levou o tirão na fuça, infelizmente Gente, começou aqui Então vamos lá Bora Eu sou inocente Eu também sou inocente Sai daqui Oxe, pra mim eu tô sofrendo A sua tela eu tô pra trás Eu não pedi nada Vou voltar pra cá Nem quero ver Eu sou inocente Subiu uma menina Oh, tá ouvindo outra Bia Bia O quê? Cuidado Cuidado com o quê? Ó o Otay também Ai, misericórdia Tô com medo de todo mundo Por quê? Ai, meu Deus do céu Tem gente vindo pra todo lado O que você acha que a gente pode fazer com você? Bia, sem saída Tem muita gente aqui O que foi? Bia, cuidado Cuidado Você tá com tanto medo assim? Eu tô, não quero tirar item Dá um abraço Que mané, abraço Vai abraçar outra pessoa Tante gente aí perto de você Dá um abraço Ai, velho, eu tô sem som Eu não sei se o murder tá dando facada Eu não sei se o murder tá só isso Abraço Que susto, raquizão do nada Na minha cara, véi Vou abraçar meu ursinho, então Isso é uma ótima ideia Agora vim me abraçar Peguei a moeda do raquinha Pegou o quê? A moeda do raquinha Ô, Bia Eu acho que é alguém que tá aí perto de você Porque tem muita gente aí junto E aqui eu não tô vendo nada Eu ia falar que não tinha ninguém perto de mim Mas daí eu olhei pra trás Eu não vi corpo E eu mudei completamente de opinião Não sei, não sei Ô, esse espaço me irrita Ai, que susto Ih, gente Tô pegando moedinha aqui Aqui não tem muito esconderijo Se tivesse seria uma boa Mas não tem Eu sei Ai, Bia, menina Achei Ali, de cabelo roxo Achei Ela tá largada Ela tá um pouco largada Ela tá um pouco largada Corre, corre, corre Pera, pera, pera Cadê o xerife, gente? Peguei, peguei Vai, Bia, vai, Bia Vai, Bia Foi Aê, Bia Grama Você perguntando Cadê o xerife O xerife morreu na sua cara Eu nem vi Eu sai correndo Não é doida Tem o pé ali, filha Nem oi pra trás Gente, começou aqui Então vamos lá Eu sou inocente E eu sou eu de novo 9% de ser murder agora, Bia Grama Eu tô com 11% Então você poderia ser murder? Eu disse que eu sou eu E você pode ser uma murderzinha, ó Você pode ser o que você quiser, ó Não, eu sou Seu que eu quiser também não Porque, por exemplo, agora Eu queria ser murder Mas eu não sou Então eu não consigo ser o que eu quero Será? Quer descobrir? Não, não, não Não, não Ixi, descobriu Já era Eu disse, véi Uai, você não queria descobrir? Matei o Háquio junto Mas não é assim que as coisas funcionam, Bia Grama Não, mas eu não queria descobrir Eu achei que você queria Por isso que eu Olha que palhaçada, véi Ah Ranquei meu short também Só de raiva Oxi Não precisa que não Uai, eu ia fazer o quê? Olha, você ficou testando a minha paciência Daí chegou uma hora que eu perdi a paciência E eu quis te matar Eu ia te poupar Mas como você tirou a minha paciência Eu resolvi te matar Então não me engano Você é malvada, hein Você é malvada, hein Ai, que susto Eu disse que você podia ser o que você queria Eu disse O que eu queria, não Até porque eu queria ser inocente Perdão, não, não Só faltava uma pessoa E aonde que ela tá? Ela Aí, tá aí mesmo Tá aí mesmo Olha a ceboa na minha tela Calma, cadê? Ela tá encostada na parede Aí, saiu correndo Amiga Mata, mata Vai, Bia Vai, Bia Faz por aí Ela sabe o partido Que eu estou Para de cantar Ai, eu tiro na fuça mesmo Não vai Eu tô zoando com a cara dela Então mata Mata, Bia Gostou? Bia, mata Eu fiquei invisível Calma Que susto, né Eu tava esperando ela pegar Ela vai pra mim ficar invisível Eu zoar com a cara dela Ela desse um tirão na sua cara Eu ia dar risada, viu? Eu ia dar risada Só se ela visse fantasmas Ah, mas se ela desse um tiro certeiro Seria alto o caso Ah, mas se ela desse um tirão ali Minha filha acertava Até eu acertaria? Ah, tá Com certeza não Mas bom, gente Um salve pra todos Jogar aqui com a gente Isso mesmo Super bem E eu ganhei o desafio Mentira Verdade Por causa que eu tirei dois itens E você tirou três Que mentira, Bia Eu tirei nenhum É que o meu short é assim mesmo Tá, tá Bom, gente Não esqueçam também De comprar o nosso óculos No catálogo do Roblox O link tá aí embaixo Na descrição Isso mesmo Olha como eu tô gatinha Eu tô mais Não, eu sou mais do que Dá licença E também não esqueçam De usar o nosso QR Code BIA GAMER Que tá aí na tela Isso mesmo Quando for comprar Roblox Ou premium Usa lá BIA GAMER Isso aí vai aparecer Minha cara linda Perfeita, maravilhosa Olha, linda Não, né? Mas vai aparecer Linda sim Tá bom, invejosa Tá, mas não é invejosa Então, gente Esse é o vídeo Se você gostou Ou gostado Se você gostarão Deixa o like Compartir na assentação E até o próximo vídeo Gente, tchau Tchau O que você não pode fazer, Bianca? Olha Olha A brinca acabou o vídeo